Tudo pode acontecer O Deus das retomadas, novos começos Hoje nós estamos falando a terceira e a última vez Personagens como Neemias que não era pastor, não era profeta Mas ele embarca numa empreitada de pedir a Deus Senhor usa a minha vida para que eu possa trazer um novo começo onde tem caos E nós vimos como o Senhor vai lá e estende a mão Muito de perto ele mesmo não sabendo se relacionar com Deus Vivendo a base de sinais Vimos como ele recebeu de fato a aprovação Porque Deus é por excelência a igreja Um Deus de novos começos Encorajador para você sair do caos e pensar no novo começo Vimos outro personagem, Davi Que luta contra o gigante, mas em vez dele ir lá para o palácio Ele vai para gerar novos começos Homens e mulheres de Deus que tiveram que lidar com novos começos E Davi assume a empreitada, chama para si o desafio Quando ele se intitula chefe, se põe como chefe Sobre esses 400 mais 200 que estavam em desespero Vimos outros personagens Vimos como Deus em Agel Chamou a nação toda para pensar no novo começo E Deus falou para a nação, provou Eu tenho recursos Eu tenho o que vocês precisam Os meus reservatórios estão cheios Mas tem que ser dados para um povo que quer se levantar comigo Hoje nós vamos ver mais dois personagens Nós vimos também Pedro Quem esteve lembra Pedro não precisava só de uma cura Depois de todo aquele episódio Precisava de um novo começo Hoje temos mais personagens Quem que vai ler? Pastor O Daíro Atos capítulo 16 Versículos 22 a 24 Atos capítulo 16 Versículos 22 a 24 Levantou-se a multidão Unida contra eles E os pretores Rasgando-lhes as vestes Mandaram açoitá-los com varas E Depois de lhes derem muitos açoites Os lançaram no cárcere Ordenando ao carcereiro Que os guardassem com toda segurança 24 Este recebendo tal ordem Levou-os para o cárcere interior E lhes prendeu os pés no tronco Queridos Paulo recebe o chamado De uma maneira muito espetacular Como todos conhecemos Não sabemos se estava a cavalo Usamos muito o termo Caiu do cavalo Não sabemos Mas Ele caiu no chão lá cego Porque viu a luz Entendeu que era Jesus Cristo E De repente Ele 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 Confirma que ele não perseguia a igreja Porque ele era um tranqueira Porque ele trabalhava para Satanás Ele diz Por causa do zelo Da lei Que era de Deus Que dizia Que eu não podia deixar outra religião Contaminar a nação dos judeus Porque ele era fariseu Inclusive Então Ele deixa claro Que ele apenas mudou de lado Mas o zelo continuava o mesmo Ele diz Por causa do zelo Que eu cegamente Persegui a igreja de Cristo Mas agora que eu entendi Quem é a igreja de Cristo Agora eu quero promovê-la Mas quando ele corre Para promover o reino de Deus Ele é perseguido Diz que ele tentava pregar o evangelho Mas as pessoas ficavam confusas mais ainda Duas tentativas de Paulo São frustradas A ponto de terem que descer ele No meio da noite Lá do muro Para fugir Fica de 13 a 14 anos Dentro da Arábia Saudita Fazendo o que? Obviamente passando por um treinamento Do Espírito Santo Mas Deus some com ele Some Por um bom tempo Para que ninguém mais lembrasse deste homem Para que parassem de querer perseguir Porque Paulo Representava uma grande ameaça Para os da lei No templo Depois de tantos anos De reclusão Pouca gente é que aguentaria isso Começando por mim Obviamente Depois de tanto tempo De reclusão Aparentemente Agora está tudo certo Ele ainda Não é ele que pediu Ele recebe um sonho O Espírito Santo Fala com ele Dizendo Olha Vá lá Macedônia Então ele chega e pensa Agora a coisa vai Mas agora Que ele se empenha A ir com Silas A situação é pior Parece que os demônios Dizem Agora te pegamos Porque antes Ninguém conseguia Por a mão nele Para dar uma surra E agora Olha aqui Açoites Que eram usados Com varas Como se fosse gilete Nos dias de hoje Para cicatrizar Isso era um inferno E diz que foram Muitos açoites Eu imagino Os demônios Dizendo para ele Quem foi mesmo Que falou para você Voltar É Então Paulo Depois deste episódio Lá Continua com o dedo Aqui em Atos Lá em Filipenses 4 15 Paulo diz Aquele episódio Lá Que começou Naquela cidade Que me pegaram Eu e Silas Me arrebentaram Me jogaram No cárcere Para no dia Seguinte Com certeza Me mandaram Para Forca Que lá era Forca Pela forma Como ele foi maltratado Era com certeza Forca No dia seguinte Ele diz Uma frase Leia lá Filipenses 4 15 E sabeis Também vós Ó Filipenses Que no início Do evangelho Todo mundo Diga no início Do evangelho No início Do evangelho É aqui que nós Paramos nesse versículo Paulo reconhece Muitos anos Depois Que todo O chamado dele O novo início Que ele teve Não foi quando Ele se converteu E tentou pregar E teve que sumir Três anos Na Arábia Saudita Voltar Começar E aí que tem que sumir De vez Mas quase Onze anos Ele diz Não foi aquele O início Que eu achava O início De tudo Na minha vida O novo De Deus Começou Naquele episódio Lá Quando eu estava Indo para a Macedônia Do maior caos Eu não imagino Porque eu não estava lá Mas me passa na mente O que os demônios Andaram dizendo Para este homem Dentro daquela prisão Acabou para você Amanhã você vai para a forca Onde está esse Jesus Cristo Que falou Que você vai revolucionar O globo terrestre Onde está esse Jesus Cristo Que falou Que você vai ser O pai De todos Que vão se converter Fora de Israel Cadê ele? Cadê esse Jesus Cristo Que falou Que vai te usar Com tanto poder Cadê esse Jesus Cristo Que disse E deixou de dizer Ao teu respeito Satanás é Muito expert Em usar Essa artimânia Com a gente Na hora da pressão Momentos Que ele percebe Que você não tem Mais saída Não basta Chamar você Para uma cura Uma ministração De uma cura Você até diz Mas eu estou curado Mas eu quero saber O que vai ser Daqui por diante E são momentos Que você reconhece Que não precisa Só de uma cura Você está precisando De fato De um novo começo Uma retomada Total Absoluta Do zero Na tua vida Mas para coisas Maiores E coisas melhores E glória a Deus Queridos Paulo não cedeu Ele podia se revoltar Ele podia dizer Depois de quase 14 anos Lá De reclusão Jogado lá As traças Ninguém lembra De mim Agora que o Senhor Me manda fazer A obra Agora vou me enforcar Amanhã de manhã Olha o estado Que eu estou aqui Mas ainda Em atos 16 Do 25 Em diante Que é a continuação Olha a atitude Que Paulo toma 25 Atos 16 25 Por volta Da meia noite Paulo e Silas Oravam E cantavam Louvores A Deus E os demais Companheiros De prisão Escutavam Continua De repente Sobreveio Tamanho Terremoto Que sacudiu Os alicerces Da prisão Abriram-se Todas as portas E soltaram-se As cadeias De todos Dá glória a Deus Pela vida de Paulo Deus falando Para Paulo Eu ainda não Desisti de você E tudo que te prometi Na verdade Nem tinha começado Ainda Mas Deus Abraão 14 anos Eu aqui Quase 14 anos Eu sou um Deus Que posso até Ter que estudar Um tempo Mas o novo começo Nunca esteve ausente Da sua vida E Paulo Através daquele episódio Começou a difundir O Evangelho O nome de Paulo Depois daquela prisão E daquela experiência O nome de Paulo Correu na folha Como folha no vento Queridos O Deus Dos novos começos Que operou com Paulo E aqui abro um parêntese Pastor Qual foi mesmo A estratégia Para Paulo Entrar no novo tempo É mais uma vez Que lemos Sobre um personagem Na Bíblia Que na hora De precisar De uma retomada Ele não precisou De nenhum chavão Secreto Evangelico Dos poderosos Do reino de Deus Para desbravar Alguma coisa Lembram Quando falamos De Pedro Que para o novo começo Era ir lá orar Vai lá orar Faz alguma coisa Está aqui Paulo A única coisa Que dava para fazer Começou a louvar Tomou uma atitude espiritual No teu caso Deus não está Veja Não deixa o diabo Confundir a tua cabeça O maldito O maldito Essa criatura De baixo Ele fica mandando Demônios te dizer E agora Como é que você vai fazer Como se o novo começo Estivesse em você Não tem o que fazer Queridos Novo começo É a obra Prima de Deus É terremoto Que vem do céu É a abertura De portas Que Deus faz Não é a gente Novo começo Para Pedro É um anjo Que entra na prisão E desperta ele e diz Volta lá e faz o que você sabe fazer Novo começo de Deus Na tua vida É começando a pôr teu nome Naquele placar lá Que eu vejo milhares de nomes Orando 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 Nós te demos Na Bíblia No prefácio Da tua Bíblia Casa firme Você já tem uma oração Para mais de 15 minutos ali Jejum Para jejuar Como pode Como pode Mas vai lá Põe teu nome Ingressa num exército Que aprendeu com Paulo Que aprendeu com Pedro Que aprendeu com todos os servos de Deus Na Bíblia Por onde que vem as retomadas de Deus Por uma iniciativa simples Outro personagem Noemi e Ruth Noemi queridos Com aquele marido e dois filhos Ela fugiu Ela fugiu da raia Diz que em Jerusalém Havia um aperto Por que que tinha um aperto? Porque Deus estava pesando a mão mesmo O povo estava com muita brincadeira Os demônios Corriam soltos na nação Porque a nação Fazia demônios Se punia em cada esquina Que coisa ridícula essa Então Deus Esperando que alguém Se levante No meio do caos Se punia na brecha Comecei a orar Você não tem fé Para orar Pela tua nação De Jerusalém inteira Deus diz Eu entendo Mas que pelo menos Orasse pela tua própria vida Porque eu fazendo um milagre Na tua casa No mínimo A vizinhança Vai se converter Mas o que que ela fez? Ela fugiu Pegou a casa dela Marido Filhos E ó Foi para Moab Lugar da maldição Lugar de onde eram Importados os demônios Ela achou Que indo no antro De satanás Aí que a coisa vai Mas o que ela experimentou lá? Ela experimentou Um caminho Muito mais amargo Um preço Muito mais terrível Do que o povo Em Jerusalém Estava pagando Porque em Jerusalém A fome não era tanta Para que toda mãe Perdesse seu marido E dois filhos Mas os demônios Cobraram caro dela Você veio procurar O abrigo aqui Aqui é morte querida Aqui não tem conversa Aqui não tem compaixão Então ela começa Experimentando o que É o marido morrer O primeiro filho morre O segundo morre O que que sobrou Para esta mulher? É óbvio que esta mulher Não precisava só de uma cura Porque Deus também Não abriu mão dela Como Deus não abriu mão de você Mesmo que você precise De uma retomada Por culpa dos teus Proprios pecados Essa pregação Não é para te acusar É para te levantar Para dizer para você Põe o joelho no chão E volte a orar Volte a aclamar Volte a invocar o céu Volte a crer em coisas grandes Volte a vir nos cultos Volte a pôr louvor Volte a separar para Deus Longe das coisas Sujas do mundo E aí ela toma uma decisão E aí ela toma uma decisão Ela ouve ainda Que não só em Jerusalém Ninguém estava pagando um preço Tão terrível como ela Porque quando ela saiu de Jerusalém Ela ainda tinha alguns bens Agora nem marido Nem os filhos Nem bens Mas ela tem duas noras Ela diz Não há mais filho Não há recurso Procure suas famílias Mas eu acho tão lindo Uma que se chama Rute e diz Eu também vou embarcar No novo começo Com Deus E ela diz Deus Ela diz Olha teu Deus Vai ser meu Deus Gente Que fé esta de Rute Que veio de fora Ela está vendo Noemi sendo massacrada Perdendo os dois filhos E o marido E Rute ainda diz O teu Deus Vai ser meu Deus Isso que é fé Não é a toa Que o nome dela Entrou aqui Não é a toa Que o nome dela Entrou na genealogia De Jesus Cristo E aí Noemi entende Que ela precisa De um novo começo E ela diz Se eu preciso De um novo começo Então não vai poder Mais ser aqui Eu vou voltar lá Onde Deus está operando Onde Deus está fazendo Alguma coisa Eu vou lá Ouvir falar Que as coisas Andam melhorando por lá E porque ela tomou Esta atitude Todo mundo conhece A história Ela foi remida Para o resto De sua vida O nome de Rute Entrou na Bíblia Por todas as gerações E no céu eternamente Além dos recursos Além do mimo Além de que ela descobriu Uma coisa Que na retomada de Deus Os reservatórios de Deus Sempre estiveram cheios Só ela que não podia crer Queridos Creiam no poder de Deus Que está proporcionando Para vocês novos começos Pastor Mas a minha vida Vai bem Então ache E vasculhe Alguma área Da tua vida Que te foi tirada Que te foi roubada Que te frustrou E também ali Você chama a existência O novo começo E você vai descobrir De perto O quanto Deus É de novos começos É o Senhor Dos novos começos Adão Adão Semelhante a Noemi Ele está sendo O que mesmo? Acusado Do próprio pecado E a história Nos mostra Com muita clareza Que eram só dois filhos mesmo Vemos que era Por quê? Porque você vê Um Abel e um Caim Que agora cresceram E não tem mais filhos Não é que Abel e Caim Têm dois anos de idade E um mata o outro E Abel e Caim E a madre Ele fechou Agora eles são homens Homens Então agora Que eles geraram Até descendência Caim já gerou Descendência Então você vê Que um Mata o bom O ruim Mata o bom E Normalmente Para esse casal Com a madre Já fechada Era uma nítida Expressão De castigo Nós fizemos Esse pecado Quando o diabo Me falou Que eu não ia morrer Se eu desobedecesse A Deus Eu achei Que ele tinha razão Eu não sabia Que eu ia morrer Dentro de mim A parte Que mais dói Que é meu próprio filho Abel Ele podia Assumir Podia Se assumir Essa roupa De luto Para sempre Essa pregação De derrota Foi e não volta mais Mas eu acho linda Essa nova tentativa O casal se abre Todo mundo diga Para gerar Um novo começo Para gerar Um novo começo Eles se abrem E você vê Em Gênesis 4 O 25 Eles vão Coabitar Com a intenção De ver Se ela engravida Outra vez E o Deus Dos novos começos O mesmo Deus Que tinha falado Adão e Eva Eu vou acabar Com a raça de vocês Porque vocês não sabem O tamanho da maldição Que vocês fizeram aqui Mas o mesmo Deus Diz Tá bom Se o meu povo Se humilha Se o meu povo Clama por um novo começo Eu estendo a mão novamente E dá glória a Deus Por isso Glória a Deus Leia lá Gênesis 4 25 Tornou Adão A coabitar Com a sua mulher E a ela Deu a luz A um filho A quem pôs o nome De sete Porque disse ela Deus me concedeu Outro descendente Em lugar de Abel Que Caim matou Queridos O recado Tá muito claro O nome sete Não é nossa numerologia De brasileira 1, 2, 3, 7 Sete aqui é Deus deu É um improviso É uma criança Que veio do improviso Então Eles reconhecem Repara que Para eles Viu um novo menino Para eles Era um novo começo Com Deus Repara você O que eles falaram Aqui Repara as declarações O nome Que estamos dando Para eles Deus deu Um improviso De Deus É porque Deus Remiu a situação Nossa entre Abel E Caim E perda do filho Porque nos deu outro E porque eles Se abriam Queridos Porque eles Se abriam Para um novo começo Para gerar Outra vez Lá em Lucas Capítulo 3, 38 Quando se fala Da genealogia De Jesus Cristo Você vê Um dos pais De Jesus Cristo De qual linhagem Que Jesus Cristo Veio De qual linhagem Olha lá o nome Que você encontra aqui Lucas 3, 38 Cainã Filho de Enos Enos Filho de Sete E a este Ah Enos Filho de Sete Então o Senhor Jesus Veio de um novo começo Mesmo De um improviso Amados Deus ama Deus é apaixonado Por essa história De te dar uma nova oportunidade Mesmo que você seja Um Adão e uma Noemi Você que pecou Você está clamando Por uma nova oportunidade Deus Vou tomar um bombânio De uma hora e meia Mas quando eu sair Estou limpo por dentro Por fora Porque agora começou Outra vez Deus diz Amém Não é isso Eu acredito em você Aplaude a Deus Por isso Aplaude Eu acredito em você Então vamos nessa Era um banho Que te faltava Então é Novo começo José Queridos José É um caso Macabro Porque José Meu Deus do céu Não foi José Que perdiu aqueles sonhos Gente Foi Deus Que colocou Viu pastores Deus coloca na gente Os sonhos dele Porque Deus Colocou em José José Impediu Quem quis matar Os sonhos E José Foram os próprios Irmãos da família José Foi Terrivelmente Massacrado Porque Deus Plantou neles sonhos Que nem ele pediu Mas os irmãos Aquela família Cegos Espiritualmente Irmãos Que podem ser Da fé Crentes Você Às vezes Está recebendo Algo de Deus E eles não conseguem Decifrar Porque eles acham Muito grande Coisa de Zé Noia Zé Ruela Sei lá Eles não entenderam O recado Não é pastor José É Zé Teu nome é José Não é Zé E o Ruela Não tem nada a ver Com a sua família Então É porque toda vez Que fala o Zé Noia Eles ficam olhando Para ele Por quê? Então Sabe de uma coisa? A ficha dos irmãos Não caiu O que eles estavam Tentando matar Mas antes De entrar nessa parte Eu dou glória a Deus Pela vida de José Porque Satanás Não conseguiu Matar Em José A expectativa De uma retomada De um novo começo Como é que eu sei Como é que eu sei disso? Está muito claro Na Bíblia Satanás falou Foi vendido Foi jogado fora Não negou Solta a bonanza nele Que é onde muito crente Desvia rápido Solta lá Solta recursos Solta Solta facilidade E aí você vê José confortável Tudo daquele senhor Não era tratado Como escravo mesmo Tudo que era do senhor Potifar Agora está na mão de José Que é o anel E ainda o diabo diz Agora no conforto Toma essa mulher aqui Você já é solteiro Precisa de Na área física sexual Mas também Dormindo com essa mulher Além de curtir a vida Você passa a ser o chefe De tudo mesmo Mas você vê que Apesar do que fizeram Com José José ainda esperava O que Deus Poderia ter para ele Ah não Acho que ele estava Comendo o dia no inferno Queridos Até aquele dia Nunca se falou Que existia o seu inferno Nunca se disse O que José Está passando aqui Entendam Ainda não tínhamos Tabernáculo Não tínhamos Ainda Moisés Não tínhamos tudo isso As leis A lei Não tínhamos nada Então José Nitidamente Está esperando Aquilo que Deus Um dia falou Para ele E você tem que Continuar na expectativa Do que Deus Um dia falou Que vai fazer Com a tua vida Glória a Deus Porque você vê Que ele vê o cenário Ele não cede Mas José O diabo diz Ah No conforto Não comprei O teu chamado Vai ser na panela De pressão Então Na pior Prisão Do Egito Mesmo assim O diabo Não consegue Matar José A expectativa De uma retomada Como é que Sabemos disso Porque quando Tem lá Um cara Que era do rei Que teve um sonho José chega José chega para os dois E dá o discernimento Do sonho Dos dois Mas ele olha Para um deles E diz Rapaz Pelo sonho Eu já tenho Revelação de Deus Aqui Você vai sair daqui Você vai ficar bonito Então vou te pedir Então vou te pedir Por favor Quando você chegar Naquele lugar Você me tira daqui Olha um José Que o diabo Não conseguiu Matar nele A expectativa De uma retomada De um novo começo Um homem Que perdeu O próprio nome Que o pai lhe deu Mas o que eu falo Com lamento Sobre a família De José Sobre certos crentes Que te rodeiam Sobre as vezes Tua própria família Que está lá em casa Quando eles se levantaram Contra os sonhos De José Eles não tinham noção Que eles estavam Se levantando Contra o novo começo Deles Quando Deus Deu aquele sonho Para José Não era para ofender eles O sonho dizia Que José ia reinar Eles iam pedir Cobertura para ele A capa dele Eles ficaram com raiva Com fúria Eles confundiram O sonho de Deus Com a capa de mim Que o pai tinha feito Aumentaram a ira E o ciúme Mas o que Deus Estava querendo dizer Era outra coisa Deus estava querendo dizer Assim Vão vir dias Muito difíceis Mas eu já tenho Um elemento Da sua própria família Que eu vou levantar Mas vai ser Com tanta altura Que até vocês Vão ter orgulho De pedir abrigo Para ele E ele vai ser O novo começo De vocês Eles não viram Matando o novo começo Deles Quando um crente Se levanta contra você Porque você está Com sonhos em Deus Ele não tem noção A loucura Que ele está fazendo Porque ele não está Entendendo que Deus Só pôs ele do teu lado Porque na tua colheita Muito vai vir Com as mãos dele Ele prefere Matar o teu sonho E ficar de mãos vazias Queridos A prova Que José Era o novo começo Quando José Foi levantado Ele não foi Só para uma cura Na época Que não tinha comida Onde a família dele Certamente Ia morrer De fome Mesmo Não José Não foi levantado Só para isso Através de José Eles se tornaram Uma nação Andando andarilhos No deserto Eles nunca Iam se tornar Uma nação Mas através De José Que eles se tornariam Uma nação Um povo Constituído Um reino Uma identidade Literalmente Quando tudo Se cumpriu Com José Eles não foram José Só pedir a comida Eles foram Lá para o novo começo E o lugar Mais confortável De melhor brisa No Egito Onde a água É mais pura É exatamente em Gozem Onde eles foram Ficar lá Era o novo começo De eles em José Mas José Não deixou de crer Por isso Segunda E essa é a terceira vez Que eu repito A mesma coisa Você não tem direito De desistir Das tuas retomadas Com Deus Porque você não tem noção Quanta gente Está precisando de você Até os que te criticam Hoje Perturmam você Eles não sabem A loucura Que estão fazendo Quando fizeram com Jesus Que o Senhor diz Perdoa Eles não sabem O que fazem Que eu estou fazendo Por eles Para a redenção deles Para mudar a vida deles Você não tem direito De desistir De parar De crer Em todas as retomadas De Deus Porque Deus Não tem intenção De abrir mão De nenhum ponto Que você teve derrota Na tua vida Deus é daqueles Aquele Senhor Que diz Eu vou atrás De tudo Que foi roubado Vai ter que ser restituído Aplaude a Deus Por isso Aplaude Deus te ama muito O plano de Deus Para você Sempre foi Dos melhores Sempre foi Dos melhores Deus nunca Jamais Jamais Pretendeu Encerrar Uma questão Desastrosa Na tua vida Tem coisa Que acontece No meio Do caminho Mas pelos exemplos Que vimos Em três Quintas-feiras Passando pelos Personagens Bíblicos Eu acho Que já está Me dou por satisfeito De passar para um novo Tema Semana que vem Me dou por satisfeito De você ter entendido Que Deus Quer te dar um novo Começo Em todas as áreas Que você já foi roubado Na tua vida Ainda existem Restituições Que estão no Cofre de Deus Deus está pronto Para abrir a porta Do cofre Para você Ainda há coisas Que eu e você Fomos roubados Fomos talvez Destruídos Fomos talvez Massacrados Talvez fomos Esmagados E pisados Por muitos Mas ainda Eu te garanto Deus No histórico Dele Na agenda Dele Tem um dia Para a vitória De cada um Desses pontos Aqui Da tua retomada Dá uma assobiada Para Jesus Dá uma glória A Deus Bem forte Diga glória A Jesus O corredor Daqui a pouco Amados O corredor Daqui a pouco Vai mudar No bom sentido A tua cabeça Vai tirar Do teu inconsciente Esse poder Eu não tenho Deus tem Esse poder Os pastores Não tem É Deus que tem Nosso papel É te ungir E o papel Do Espírito Santo Que está dentro De você É tirar Essa coisa Que te macabra Essas memórias Que dizem Acabou E não tem Mais jeito E Deus E Deus Vai te limpar Hoje E você Vai passar Pelo corredor Vai passar Pela porta Sabendo Que você Está com roupagem Como José Que saiu Da cova Para governar E nunca mais Ele voltou Naqueles dias Lá de baixo Diga comigo Nunca mais Vou voltar Nunca mais Vou voltar Nos dias Da derrota Nos dias Da aflição De te contar Algo Eu experimentei Na minha vida O novo começo Eu lembro Minha mãe Não estou vendo Ela hoje aqui Meus dois irmãos Pequeninos Bebês E eu lembro Que nós Morávamos Numa casa Onde nunca Precisamos De tomar Ônibus Então Para quem Sempre teve Carro Ou carros Você nunca Vai precisar Para você Não é vantagem Dizer Olha A casa Que nós estamos Vendendo Fica na porta Do metrô Para você Não é vantagem Olha Tem um ônibus Que para na porta Isso não é vantagem Para você Então Eu lembro Quando Tínhamos automóveis Eu trabalhava com automóveis Na época eu estava bonito Financeiramente E eu tinha Não cabia Porque naquela garagem Cabiam se não me engano Oito automóveis Tínhamos uma garagem longa Por isso que pegamos E compramos aquela casa Então eu punha automóveis Nas agências de automóveis Na Vila Santa Catarina No bairro do aeroporto mesmo Então eu chegava Nos caras Ô meu Não quero me lidar Com o empregado Nem aluguel Você já está fazendo isso Põe o meu carro Nós dois ganhamos Viva feliz E me deixa feliz Mas veio aquele plano Lá macabro Dos quintos dos infernos De um dos presidentes Que para mim O sangue Jesus tem poder Aí Eu fui vendo Aquele patrimônio Se fragmentar E ir para o ralo Mesmo E de repente Nós víamos Dentro de casa Orando sobre O botijão de gás Para ele durar Comendo Eu louvo Eu louvo a Deus Por isso Comendo a cesta básica Que a igreja Estava nos dando Eu louvo a Deus Pela cesta básica Das igrejas Eu louvo a Deus Eu precisei disso E isso me pôs comida Na minha mesa Então de repente Você vai vendo Aquele telefone Que custava 2.700 dólares Na época Você lembra Eu sou dessa época Então Era caro Vendido Então não tem mais telefone Não existia celular Eu lembro Dos carros Já foram Não tem mais nada Eu lembro Minha mãe Precisando fazer Aquela comida De farinha Com um pouco De manteiga Para amanhã De manhã E a gente tem que comer E sair com fome Para sobrar Eu passei por isso E depois que Deus Faz a retomada Você não tem trauma Nenhum E eu vou te dar A prova física Disso Porque se eu tivesse trauma Hoje eu comeria Como um touro Certo? E hoje eu estaria Pesando Duzentos e poucos quilos Certo? Porque quem tem trauma E não A prova Que eu não tenho trauma Que eu consigo comer Comida sardinha E me manter Se eu estou bolofo Ninguém tem nada a ver Com isso O manu está com duzentos quilos Então Não tenho trauma Mas eu vi Essa cena Só que agora Para você fazer Qualquer coisa Independente de ir Na igreja Você tinha que ir Com tua mãe E teus dois irmãozinhos Bebês Tinha que descer Subir Descer Subir Até chegar na avenida Porque eu estava isolado Dentro do bairro Até chegar na avenida Onde passa o ônibus Que te leva Até o metrô Então eu fui assistindo Toda essa cena O que você acha Que os demônios Desenham para mim? Acabou E agora? Como é que você vai fazer? Você ainda é criança É menino Dezenove 20 anos de idade Está começando A tua vida Está começando Com Deus Você não sabe nada E tua vida Já acabou Queridos Dentro desse contexto A minha mãe Tinha uma moça Que trabalhava com ela A minha mãe Era a secretária Do presidente Dali da empresa A minha mocinha Veio da Inglaterra E quando entrou Aquele planinho Lá que tirou dinheiro De todo mundo A minha mãe Me diz assim Podemos trazê-la Dormir em casa Coitada A gente acaba Evangelizando ela Falei Pode trazer Essa moça Comia na mesa Minha mãe Tratava ela Como filha Todo mundo Falando em inglês Por causa dela Tudo adaptado a ela Durante o dia Ela perseguia Minha mãe Na empresa Para ver Se eles mandam A minha mãe embora Eu A coisa tão macabra Que não me encaixa Que eu não esqueço Até hoje Então eu vi O que hoje Eu estou falando Para você Além da tua luta Tem pessoas Que preferem Lutar Contra teus sonhos E eles ficarem Com nada Nas mãos Queridos Vou dizer algo Para vocês Eu lembro Muito bem Quando um dia Deus me mandou Levantar Orar E falou Hoje Hoje Eu mudei O teu cativeiro Hoje Ele fala Hoje No dia seguinte De manhã Minha vida Também é começado A andar E está caminhando Até o dia de hoje Então eu Acredito em tudo Que diz Sobre José Sobre Paulo Sobre Pedro Porque eu Experimentei na minha vida Eu não tinha A quem pedir ajuda Estava em país estrangeiro Meu sotaque Muito mais carregado Do que hoje Não podia voltar Para a minha terra Porque ele já sabe Já tinha falado Que eu era crente E aquela história toda Mas eu vi o poder Que Deus faz Quando ele tem Um particular Como você E chegou a tua hora Ninguém interferiu Foi Deus Com José E pronto O sonho Quem deu Foi José Foi Deus E o sonho Quem cumpriu Na hora exata Foi Deus Aplaudem a esse Deus Por isso Terminando Terminando Isaías 54 Terminando De 1 a 7 Deus usa um termo Aqui E ele diz Depende de você O que eu vou fazer A restituição Tirar você Da aflição Da viúvez Tirar você Do constrangimento De ser solteira Solteiro Que não pode gerar filhos Eu vou mudar Tudo isso Mas ele embute Um termo Aqui Leia Isaías 54 Versículo 1 ao 7 Canta alegremente Ao estéreo Que não deste a luz Exulta com alegre Canto E exclama Tu que não tiveste Dores de parto Porque mais são os filhos Da mulher solitária Do que os filhos Da casada Diz o Senhor Alarga o espaço Da tua tenda Ou seja Quando ele fala De solitária De viúva Ele está dizendo Vai ser obra De milagre E pronto Continua Alarga o espaço Da tua tenda Estende-se O todo Da tua habitação E não o impeças Aí está o termo Ele diz Oh Apesar de tudo Que você está vivendo Está aguentando Estão te chamando De viúva De estéreo De tal Olha Deus diz Acredite em mim Creia em mim Prepara já Na tua visão Amplia a tua visão Prepara aí Como você vai ampliar Sua tenda Para a chegada Dos filhos Dos que vão Te remia E não O impeças Está aí o detalhe Pedro Não o impediu José Não o impediu A retomada De Deus Não Empeça No teu coração A retomada Que Deus quer fazer Não bloqueie Dentro de você Algo que Deus Deus não deu Não deu por morto Deus não deu Por falido Aquilo que você Talvez já está querendo Enterrar Não o Empeças Diga eu Não vou impedir Eu não vou impedir Eu creio hoje mesmo Eu creio hoje mesmo Tudo que Deus já fez Na minha vida Tudo que Deus já fez Na minha vida Ainda nada é Ainda nada é Comparado Comparado Ao que virá Agora Ao que virá É assim que se fala É assim que se pensa É assim Que a gente diz Pode dizer Eu sou espiritual Eu sou assim mesmo E vou nessa até o fim Isso que a gente é Continua lendo E não impeças Alonga as tuas cordas E firma bem As tuas estacas Porque transbordarás Para a direita E para a esquerda Amém a isso Continua A tua posteridade Possuirás nações Tá vendo? O que mais? E fará que se povoem As cidades assoladas Não temas Porque não serás Envergonhada Não te envergonhes Porque não sofrerás Humilhação Pois te esquecerás Da vergonha Da tua mocidade Você vai esquecer Tudo que você já passou Até agora Você não vai ficar Com resquício Nem com trauma Porque eu vou fazer Uma obra completa Igual esse árabe aqui Você não vai querer Comer um tolo Por dia Porque eu vou te curar De verdade Deus vai te curar De verdade Conheço pessoas Que tiveram dificuldade financeira Experimentaram um milagre Mas não essa retomada Hoje eles não soltam Nem para o filho comer A mão é assim Deus está dizendo Que você não vai ter trauma De coisa nenhuma De coisa nenhuma Ah pastor Teve problema Com meu marido Restaurado Você vai confiar nele Vai confiar em você Vai fazer uma obra Deus está me tocando Para dizer essas coisas Continua lendo Versículo 4 E não mais te lembrarás Da vergonha Da tua viúvez Amém Esquecido está Continua Porque o teu criador É o teu marido Ele que faz gerar Na tua vida Continua O Senhor dos exércitos É o seu nome E o Santo de Israel É o seu Redentor Ele é o chamado Deus de toda a terra Quantos dizem Amém a isso? Continua Porque o Senhor Te chamou Como a mulher Desamparada E de espírito Abatido Como a mulher Da mocidade Que fora repudiada Diz o teu Deus Versículo 7 Por breve momento Te deixei Permitir na tua vida Acontecimentos Por um breve momento Mas com grande Misericórdias Torno a acolher-te Aplaude a Deus Por isso o aplauso Amém Eu creio Quem toma a decisão Mesmo Mesmo Quem toma É uma decisão Quem toma a decisão Mesmo De retomar com Deus Todos os pontos Porque Deus é arrojado Quando você voltar a crer Ele vai dizer Também creia naquilo lá Aquilo nós vamos restituir Quantos creem Aqui levante a sua mão Põe a mão no teu coração Diga comigo Senhor Jesus Diante da tua palavra Não tenho mais dúvidas Creio no teu poder Desde agora Peço perdão ao Senhor Se invalidei a tua palavra Em alguma área da minha vida Se deixei o Senhor para trás Se não permitir As retomadas do Senhor Eu peço perdão A partir de agora Voltei a vestir Capa de conquista Minha capa de filho de Deus Voltei a sentar Na mesa do Senhor Voltei a crer em milagres Restitua a minha vida Dá-me os teus novos começos Usa-me com poder Levanta-me Porque eu já dei a minha vida Nas tuas mãos Igreja enche o pulmão mesmo De fé Diga Eu creio De verdade Ano 2018 Não é ano de miséria Eu e a minha família Eu e a minha família Não terminaremos na miséria Nosso fim não será lamentável Mas glorioso em Deus De muita prosperidade Para a glória de Deus Para a nossa alegria Aplaude Ele Aplaude Amém Amém Graças a Deus am Valência do ! Amém 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 Tchau, tchau.